Tá piscando, tá gravando, salve salve, salve gatinha, salve rapaziada É a lua, perfeitamente, é a lua Olha o tamanho da danada como é que ela tá Então é isso aí, mais uma vez, voltando pra casa Agradecer, né, que estamos vivos Saúde De vez em quando, meia debilitada, meia, mas tá tudo certo, vai que vai Faz parte da idade, né, mano, vamos fazer 59 anos esse ano, hein É ano pra cacete, hein, mano Uma pá de anos, imagina você aí que tem 20 anos, é uma idade, né Não pus gasolina na porra da moto O posto fechou, agora tem essa, o posto fecha às 7 horas Brincadeira, mano Motinho cansativo, hein, mano Olha o tamanho dela Pensa que ela é brincadeira, né Salve gatinhas, salve rapaziada É, tem várias gatinhas aí É, eu leio todos os vídeos, né Eu posso e tento ler, mas a maioria eu leio Vai, mostra O bagulho parece o quê Então é isso aí, mais uma noite Acompanha a nossa rotina, muito obrigado Muito obrigado Estamos tentando funcionar normalmente, né Na medida do possível Os correios estão trabalhando, estão entregando Aqui na loja a gente faz os reparos que forem possíveis Instalações Etc, etc, etc Certo, mano Então é isso aí Vamos lá Estamos esperando várias motos Então é isso aí Lua cheia Lobinho Lobinho, mano A lua cheia realmente É Transforma aí, né Dá um par Sei lá Eu não vou nem falar nada Qual que é a minha transformação de lobinho É Lobo mau, mano Vai Brincadeirinha Ixi, não tem azulinho não mesmo, hein, meu O que que tá acontecendo, mano Agora só põe de cinquentinha, não é, filhotes É Vários desenhos Indaiatuba Falamos diretamente daqui de Indaiatuba E agora eleições chegando para vereador O que que vocês estão me dizendo, hein Meu amigo Cássio Também É Envolvido em Em obras Bacanas Tá lá com o doutor Gilberto Eu vi eles esse fim de semana fazendo Comida lá para 3 mil pessoas Caramba, hein Tá piscando mesmo a gasolina, filho É E aí, o que que vocês me dizem de coronavírus, né Eu não tenho nada a declarar Eu vou falar para vocês, né De alguma forma aí Eu tenho visto que algumas pessoas têm sido beneficiadas com acordos de aluguel, de locação Pelo menos isso, né O cara tem que ver, meu Ainda mais se ele é um bom inquilino Já tá com o cara faz muito tempo Se ele dá uma bambeada agora Não é hora de chutar as pernas do cara É hora de fazer um acordo, né Você entendeu Não lhe perdoar o aluguel Aí não Mas É De dar uma reduzida E tentar adequar-se, né A situação Porque E aí, meu Como é? O cara vai sair da casa? Não tem dinheiro para pagar o aluguel Ele vai ter que sair da casa Ai, cacete Buraquila da porra Aí, ó O parque já mais ou menos Bastante gente, né É, faixinha branca, titio Aí, ó Fox Sedã Fox Sedã, mano Vixe Faixinha branca, faixinha branca Meus pneuzinhos já eram, filho Ele tá carnudo, duno Mas Já está Pedindo uma troca Opa É É isso aí Caminho de casa Opa Opa Atravessando na faixa Aqui é um puta circuito De volta pra casa É meio perigoso, né Vira que essa cruz Não tem água É Ó, tá cheio de gente Não pare Os policiais andando na ciclofaixa Mano Tá Cacetinha ligada Nós também Vambora É As rotatórias são perigosas Que os caras quando vem No No sentido que lhes era permitido Os caras vêm bombando Vambando 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 Se a cachorrada já vem sentindo Terra, terra, terra 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 E Tchau, tchau. 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 E até o próximo vídeo.